Bom dia, bom dia, um abraço meu povo, vai um lindo esvaseiro pro cá viu, esse ano mais um vídeo pro canal dizer a vocês que toda honra E também toda a glória seja dada sempre a Deus, minha gente Estamos aqui na BR 153, sentido sul, caímos ali, eu não passei, mas daqui a pouco nós já vemos Tá bom? Estamos aí na BR 153 No estado do Tocantins, quase na divisa com o estado do Goiás De costa aí pra cidade de Figueirópolis e de frente pra Alvorada Tá bom meu povo? Vamos aí seguindo viagem Viagem essa, Belém do Pará, em destino a Santa Catarina na cidade de Gaspar, próximo a Brumenau KM 739, sentido sul, BR 153 Hoje dia 25 do 5 de 2024, minha gente Estamos aí seguindo viagem, em nome de Jesus Como eu falei a vocês no vídeo anterior Eu iria falar a vocês como tentar aqui resumir mais uma vez como foi que eu consegui trabalhar com caminhão Como eu consegui minha primeira oportunidade, minha primeira experiência Eu não tenho muito tempo de caminhão Eu tenho fralda na estrada ainda, como se diz Tenho um pouco mais de 3 anos na estrada Mas tento passar pra vocês o que eu vivo no dia a dia E tentar de alguma maneira ajudar a quem está do outro lado Se eu não conseguir, pelo menos eu estou tentando Passar uma mensagem de positividade E dizer a vocês que vai dar tudo certo, em nome de Jesus Que Deus vai realizar o sonho de todo aquele que sonha de ir pra estrada E seja lá qual for o seu sonho, a gente não pode desistir nunca Como eu falei, desanimar a gente desanima, ninguém é de ferro Nós somos seres humanos, agora desistir não Nem que nós passe a vida toda Mas nós vamos chegar lá na frente do dia Nós vamos realizar, nós vamos realizar Mas se não realizar, pelo menos você não desistir Mas ninguém aqui que está me ouvindo vai passar por isso De lutar, lutar e não conseguir Todos que estão aqui, chegaram até aqui nesse vídeo Vai realizar seu sonho, seja lá em nome de Jesus Entendeu? Então, minha gente, vou tentar aqui resumir pra vocês Como foi a minha primeira experiência Como eu consegui, né? Como eu falei pra vocês, não existe uma receita pronta De como conseguir a experiência no caminhão Cada um vai conseguir de um jeito Cada um vai ter sua história pra contar Eu tô aqui contando a minha Então, como eu falei Você trabalhar em caminhão Sem registrar carteira Futuramente, talvez não sirva Como comprovação Mas é uma experiência de vida É uma experiência profissional Que você tem Pra você também Aí assim aconteceu comigo Comecei Trabalhando com o caminhão ali Sem registrar Fazendo viagem Umas viaginhas só dentro da roça mesmo ali Só que foi uma experiência de vida pra mim Foi onde eu aprendi a manobrar o caminhão Algumas coisinhas e outras, né? A manobrar A saber se comportar na estrada e tal Foi uma experiência de vida enorme pra mim Então, o cara me deu a primeira oportunidade E o Rogério da Manga lá me deu Foi desde o carro pequeno Até o caminhão Foi com ele que eu aprendi Agradeço demais a ele Então, eu comecei assim No interior Dirigi no carro pequeno Depois foi pro caminhão Só que era só ali dentro Do perímetro E... O meu sonho sempre foi ir pra estrada E eu sabia que ali No interior de Juazeiro Eu não iria conseguir Não ia ter alguma habilidade Tá entendendo? E aí eu já habilitado Na categoria R Andei por tudo Talvez algumas pessoas que Pudesse Dar uma palavra De setivo Ou até mesmo uma força Desaparecer E eu fiquei só Batem de porta em porta Não consegui a oportunidade Na minha região Foi onde eu decidi Sair dali E ir pra um outro estado Pra... Pra tentar Né? Pra conseguir a oportunidade Então, depois de eu abrir A minha região Da categoria R Eu resolvi Ir morar no Rio Grande do Sul Né? Sair de Juazeiro Pra ir morar no Rio Grande do Sul Junto com minha esposa Né? Se vocês puderem assistir O vídeo anterior a esse Porque eu lá também Contei um pouco da história, né? Assim vão entender melhor Então eu saí De Juazeiro Junto com minha esposa Minha filhinha Na época tinha Seis meses De idade E a gente foi Pro Rio Grande do Sul Sem nada certo Sem nada certo Né? Levando na bagagem Só A coragem E a fé Que iria dar certo Né? O importante Da gente ter uma pessoa Do nosso lado Que nos incentiva Que nos apoia Foi o meu caso Minha esposa sempre me apoiou Sempre esteve do meu lado Né? E me acompanhou Por onde eu fui Ela sempre me acompanhou E sempre dizendo O que ia dar certo O que eu ia conseguir Era o meu sonho E ela me acompanhou Diz que eu dou valor E E respeito Tá entendendo? Importante ter pessoas Do nosso lado Que acredite Imagina aí Você largar tudo Sua família Vender o que tinha O que não tinha Pra ir Com outro estado Sendo o que não tinha Nada certo Mas acreditando Que ia dar certo Aí eu fui Vendi até a casinha Que eu tinha lá no interior Cheguei lá no vacaria Alugamos uma casa Compramos ali O O básico Né? Pra dentro de casa Chegou lá Em outro estado Minha esposa me assustou Porque me ia Acabar de chegar Eu já conhecia O Rio Grande do Sul Porque Eu trabalhei Em 2013 A primeira vez Que eu fui pra lá Depois fui em 2019 Em 2020 Né? Eu trabalhei lá Só que na colheita Da maçã Só o último ano De 2020 Que eu tinha trabalhado Com trator Trator Que tem que falar Né? Então Eu já conhecia O estado Eu conhecia Algumas pessoas Tinha alguns amigos Lá Mas Só que As pessoas Que eu conhecia Nenhuma Tinha ligação No ramo de caminhão Né? E aí Como é que faz? Teve um O padre meu Tentou me ajudar Mas não pôde fazer muito Fez o que ele pôde Mas Não pôde me ajudar Porque ele não era Do ramo de caminhão Não trabalhava com caminhão Entendendo? A empresa que ele trabalhava Tinha caminhão Tinha tudo Só que exigia experiência Aquela Dita pergunta Como que eu vou ter experiência Se ninguém dá oportunidade Né? Eu sabia dirigir caminhão Trator Né? Eu sabia que eu era capaz De trabalhar com caminhão Mas ninguém me conhecia Ninguém sabia Da minha história Ninguém sabia nada Como é que é? Simplesmente Não Toma aqui o caminhão E vai trabalhar Né? Então isso É uma questão que É uma pergunta quase sem fim Como que eu vou ter experiência Sem ninguém me dar oportunidade? Então é uma pergunta Que é infinita Mas enfim Eu fui lá Na Esquil Né? Na Esquil Na Esquil Na Esquil Na devagaria Que antigamente Tinha A Esquil Rodoviário Né? Que agora é Foi comprada Já há tempo Pela JSL Mas ainda hoje Vocês precisaram A atenção na estrada Quem é da estrada Ou quem acompanha Vídeo Ou já viajou E tudo Vocês vão Prestem atenção Vão ver uns caminhões Umas carretas Fregoríficas Câmera fria É Baú seco Com nome Esquil Baú branco Com nome amarelo Esquil Esquil Rodoviário Né? Que era a antiga Transportadora Da Esquil Né? A Esquil É um dos maiores Produtores De maçã Do Brasil Que é natural Lá de Vacaria Né? Aí hoje Eles tem uns caminhões Que puxam só Linha interna Né? Que puxa A maçã Da lavoura Para as câmeras Frias deles E tal Aí eu fui lá E Tentei Ingressar lá Não consegui Porque Vacaria É uma cidade Que tem muito Caminhoneiro Tem Tem muito Caminhão Mas a maioria É caminhoneiro Autônomo É Transportadora Mais ou menos Pequena Né? Aí então Eu Eu bati Aqui na porta Que eu pude Tentei Né? Fui na Esquil Fui na Transmaso É uma transportadora Também lá Não é muito grande Mas é uma transportadora Quase que familiar Né? O pessoal Já conhecido Os motoristas antigos Fui na Fui na Fui na Amacel Também Que tem ali Acho que Uns 15 Vim caminhando Né? Lá Foi onde Mas se balançou Mas eu não consegui Andei naquela Vacaria Com uma Mochila Um currículo Mas um currículo Só tinha A CNH Não tinha Experiência De nada Comprovada Aí como é que eu ia Consegui Né? Aí bati De porta em porta E nada E o tempo Foi passando Né? O tempo Foi passando Então é só apertar Apagando aluguel Né? Então aí Não tinha outra opção Fui Voltei Trabalhar Na roça Para a categoria É No curso Fui trabalhar Na roça De novo Trabalhar No raleio Da maçã Aí você imagina Aí como é que eu vou Trabalhar Com Com caminhão Que eu laço Alcado na roça Trabalhando na lavoura Eu falava Que tinha carteira O povo nem acreditava Aí dizeram O povo nem acreditava Não tem carteira E tá trabalhando aqui Nada Nada Não tô querendo Sem nada Que ninguém Nem querendo Se agradecer Em nada Sou natural da roça Sempre trabalhei na roça Mas é assim Se você quer Trabalhar com caminhão Se você Ficar muito Afastado Como é que você vai conseguir Eu lá no meio da roça Como é que alguém Ia me descobrir Ali para trabalhar Com caminhão Imagina aí Só Deus mesmo Esporte de Deus É bem feita E eu tô lá Trabalhando na roça Aí Lá o pessoal Lá o pessoal Sempre Foi prestativo Sempre gostou De ajudar as pessoas Né E aí eu fui Eu morava lá Num quartinho lá Na frente Morava a dona da casa E no fundo Ficava uns quartinhos De aluguel né Uma casa E uns quartinhos lá Aí Tinha o Padre Cláudio Um abraço Para o Padre Cláudio Uma pessoa também Abençoada por Deus Que Deus colocou No meu caminho Né Deus colocou Pessoa no meu caminho Para dar certo O Padre Cláudio Foi um deles Né Aí lá Nessas casinhas de fundo Né Morava uma vizinha Que a gente conhecia Aí O Padre Fazia o serviço Comunitário De prestar Né Doação Essas coisas E tinha ido Levar lá Uma cesta básica Para Para a vizinha Qual que ela não estava Aí Ele bateu lá Na porta da casa Para deixar A cesta básica Para entregar Para a vizinha E aí lá Ele conversou Com minha esposa Perguntou De onde a gente era Então Ele falou Nós somos da Bahia Viemos aqui Em casa De oportunidade E tal O camarilho Tem habitação Tá em busca De trabalhar Com caminhão Aí Não tá conseguindo Tá trabalhando Na rota Aí lá Certo Aí conversou Ali e tal E perguntou Do que a gente Estava precisando Graças a Deus Deus nunca deixou Faltar nada Em nossa mesa Em nossa casa Né Mas assim A gente tinha o básico Dentro de casa Né Que é Fogão Geradeira Essas coisas Né Aí a gente Estava precisando De um De um De um De um Hacker De um Estante As coisas Né Ele fazia doação De tudo De imóveis De cesta básica De tudo Doação de tudo Tinha Como a gente estava começando ali Aí ele falou que ia tentar Ajudar de alguma forma, de alguma maneira Aí a gente começou A ajudar a gente Conversar e tudo Aí nisso terminou o serviço Que eu estava, acabou Na lavoura Para não pôr mais a maçada E eu fiquei de novo sem nada Aí ele falou que tinha Os amigos dele, os amigos do padre Que tinha uma floricultura Que era do lado do seminário Do antigo seminário dos padres Lá de Macaria E lá tem uns amigos meus Que tem uma floricultura Eu vou falar com ele para você Prestar serviço lá para você trabalhar Até você conseguir Nisso eu fui Prestar serviço Na floricultura De Jadir e N Um casal De alemão Pessoal Gente boa Gente finíssima E aí eu fui trabalhar Na floricultura Lá eu conversando com eles O padre já tinha falado Da minha situação Aí eles falaram Olha Tem uns vizinhos nossos Que tem uns caminhão lá Que era o Valcário Foscarini Que é a família Foscarini de Macaria E eu já tinha entregado O currículo lá Mas eles não me chamaram Porque não me conhecia E Para aquela questão Não tinha Experiência Enfim Não me chamaram Atenção Ligar Buster Por coincidência O casal da floricultura Morava em frente A casa deles Falou Olha O menino Me dá teu currículo No primeiro dia Eu trabalhando com eles Lá Ele deixou de ser o currículo Almocei na mesa Lá junto com ele E a família deles Os dois filhos E a filhinha deles Né Que eram Dois irmãos gêmeos Pedro e Otávio E a pequeninha Maria Né Então eles Atenção Desligar Buster Eles me levaram lá Eu trabalhei Quando foi meio dia A gente dá um sonho junto E daí ele falou Que ia tentar me ajudar Pegou meu currículo Para levar Lá para o Para os vizinhos dele Né Que era o Foscarino Eu já me animei Né Digo Vai dar certo Não me resolvi Sempre pensando positivo Apesar da dificuldade Sempre pensei positivo Que ia dar certo Né Nunca Nunca pensei Que não ia dar certo Sempre o pensamento Positivo Né Aí Beleza Trabalhei um dia Trabalhei dois Três dias Mais eles Conversando E tal Aí nisso Uma das empresas Que eu tinha deixado O currículo Me ligou Só que foi uma empresa Lá de ônibus Ônibus de Turismo Né Que é ônibus de turismo E Ele carregava o pessoal De vacaria Para os pomados De maçã E prestava serviço Para as empresas De maçã Ali e tal Aí nisso O cara me ligou Para me fazer um teste Para ver e tal Aí eu fui lá Fiz o teste com ele Com ônibus Né Ônibusinho antigo Fiz o teste E tal E não Já trabalhou com o caminhão Já Mas não Tem uma experiência Ali Nem caminhão Mas não é nada comprovado Trabalhava só Liberdade de vazio E tal Falei a verdade Né Ele não vai ser Desenrola aí Dá para desenrolar Aí eu achei Que era só para puxar O pessoal Dali da cidade Para Para o pomar Né Mas não Aí já me lançou Uma viagem Né Junto com outro motorista Para irmos Para o Mato Grosso do Sul Né E eu buscar Uma turma de índio Para trabalhar Na colheita da maçã De vacaria Né Aí eu fui Fiz uma viagem Fiz duas Três viagens Fiz três viagens só Né Um ônibus lá Mas era um ônibusinho Mais Mais antigo E tal Né Então eu fiz umas viagens Mas ele Aí nisso Me colocou Para ficar puxando Só dentro do pomar Puxando ali Do escritório Para a lavoura Ali dentro E aí o salário O salário Não era muito Essas coisas também Ganhava praticamente A mesma coisa Até menos Do que trabalhava Na lavoura Né Dava mil e quatrocentos reais Naquela época Três anos Quatro anos atrás Era mil e quatrocentos reais Diga aí Eu pagava aluguel caro Eu pagava tudo Né Eu digo Rapaz aqui A boca não é boa A boca não é boa Aqui Aqui eu não vou Como é que eu vou sustentar Minha família Ganhando mil e quatrocentos Por mês Sozinho Trabalhando sozinho Pagar aluguel Com criança Com tudo Mas vai dar certo Deus vai abrir as portas Em nome de Jesus Aí continuei trabalhando Com ele Às vezes Final de semana Eu ia lá Para a floricultura Para pegar serviço Né Mas Sempre acreditando Que ia dar certo Aí Sei que teve Uma divergência lá Que não deu certo Mas para mim Continuar lá no ônibus Não deu certo Aí Eu Estava lá Trabalhando na floricultura E quando Já dei Mas a esposa dele Tinha levado Meu currículo Lá para Foscarine Falou que não tinha Caminhão naquela época Mas que Quando surgisse a oportunidade Né Iria me chamar E foi E foi assim que aconteceu Depois que eu estava lá Trabalhando de novo com ele Ele deu mais uma Injeção De ânimo Né Foi lá Falou com ele de novo Aí surgiu Aí surgiu um caminhão Lá Aí ele Eu estava trabalhando lá Dia de segunda-feira Estava lá roçando lá Uma grama lá Com aquele motorzinho Quando tocou o telefone Opa Naceu Opa Eu peguei seu currículo aqui Com o Jardim E ele e tal É Tem como você vir aqui Para a gente Fazer um teste Opa Tem sim Aí ele já falou O seguinte Você vai passar aí Uma semana Com outro motorista E Nessa semana Se você Desenrolar Você continua Se não Vai ter o que fazer Você não tem experiência Comprovada Né Não Então vamos fazer um teste aí Se vai andar com outro motorista Se der tudo certo O emprego é seu E beleza Aí assim a gente fez Junto ali Com meu amigo Ciganinho O cara Nota 10 também Que Me deu a maior força Né Aí eu fui lá E peguei O caminhão Um FH 12 380 2003 Caminhãozinho mais A gente tem que tirar a empresa Mas Apareceu a oportunidade Que eu tanto esperava Sonhou a vida Tudo com aquilo E aí eu fui Pra Ciganinho Né Pra puxar Um calcário ali De Otacílio Costa Santa Catarina Favacaria Dava 150 quilômetros Só Mas nisso Tinha que descer E subir uma serra Todo dia Pra ir O caminhão Não tinha freio motor E tal Aí logo na saída Ciganinho já me entregou Olha Pega aí E tal Assim Cambiado Mas eu nunca tinha trabalho Com caminhão automático Também né Aí peguei o caminhão Manual Duas caixas Aí eu peguei ali E me foi A gente foi lá Vazio Carregou Ele trouxe o caminhão E sempre me dá As dicas ali E tal Na descida da serra Calma Faça sua viagem Até você Pegar Pegar Confiança De Né Tenha calma Tenha paciência Eu peguei Um dia Dois dias No terceiro dia Eu já ia E voltava Carregado Já fui E voltei Carregado Aí ele já falou Com o padrão O cara aí É desenrolado Pode entregar o caminhão Para ele Aí não tem mais O que eu passar Para ele Mas não Aí já está No quinto Do quarto dia Já está pronto Aí pode Entregar o caminhão Para ele Não tem Para que eu Estar andando Mais com ele Não O cara Deixar a fé Sabe aquela Dar aquele Incentivo Para o cara Né Dar um incentivo Né Aquela pessoa Que Ah Desenrola Sei o que Não Pode entregar Que o cara Enrola Até porque Como ele falou Né Quando ele estava Comigo ali Era uma coisa Eu estava indo E tal Tudo certinho Mas não Não me sentia A vontade Ainda Disse aí Como você ficar Sozinho Aí Aí é que você Vai só Procredir Vai Nada demais E foi assim No quinto dia Eu já fui sozinho Descarreguei E lá ia Para casa Com o caminhão Né Quando foi No quinto dia Eu descarreguei E cheguei lá Em frente de casa Com a carreta Com a caçamba Ah Mas aquilo Foi a maior alegria Do mundo Eu desci assim Fui para casa Abraçar meu amor Sabe Eu não consegui O sonho está se realizando Aí Estou trabalhando Com o caminhão Olha o caminhão Eu ia dentro de casa Eu voltava E disse Não Vou olhar Para fora Eu ia lá Rapaz É verdade Até um tempo desse Ainda Eu fico assim Sabe Sem Sem acreditar Ainda Poxa Tanto que eu sonhei Hoje eu vivo Tudo que eu sonho Que eu sonhei Será que eu não estou dormindo Será que não é mais Um daqueles sonhos meus Que eu ia dormir Sonhava dirigindo caminhão Carreta Andando por aí Será que não Sonho Não É verdade Aí assim Foi o começo Da minha história Com caminhões Então ali eu consegui A oportunidade Naquela empresa Eu só progredi Fui trocando De caminhão Do FHzinho Eu peguei o Internacional Do Internacional Eu já peguei um DAF E assim vai aí Mais de três Mais de três anos Eu trabalhei Em cima de DAF Foi lá que começou Então eu trabalhei Um ano e meio Nessa empresa Saí de lá Entrei aqui na Unius Com a intenção De voltar Pra Pra minha terra Natal E foi assim Que aconteceu Estava aí lá Um ano e meio Agradeci A ele A oportunidade Mas eu precisava Voltar pra minha terra Então Eu saí lá Do caminhão Mais antigo Dentro da empresa E saí de lá Trabalhando Num caminhão Novo Zero Peguei Zero KM Um DAF XF 530 No Rodotrem Pra resumir Pra vocês Saí de lá Trabalhando Num caminhão Zero Cavalo E carreta Zero Zero Né Como Deus nos honra Né Cara Saí lá da roça Desacreditado Né Foi lá pro Rio Grande do Sul Trabalhou na roça Ainda com a carteira Mas saí de lá De cabeça erguida Com a missão Cumprida Durante esse tempo Que eu passei lá Só foi bênção Né Trabalhando lá Mas aí eu precisei voltar E voltei pra minha terra Entrei na ônibus Morei Nove meses Lá no sul Ainda trabalhando na ônibus E depois voltei Pra Juazeiro Pra minha terra Onde eu Né Resido Tá bom Então foi mais ou menos assim Tentando a resumir pra vocês aqui Né Quem me acompanha aí No começo do canal Sabe os vídeos que eu já fiz Contando E vou sempre contando pra vocês A minha história de superação Como eu consegui Trabalhar com caminhão Com carreta Tá dizendo E dizer a vocês Que todo mundo Que sonha Vai realizar Pode ter certeza Viu Mas tenha a humildade De saber Quando você tá começando Você tá começando Saiba Se portar Com a situação Não vai esperar Chegar na empresa Já Né Não Chega E saiba que você Tá começando Você tem que ter humildade De perguntar Entendeu E respeitar Respeito Cabe em todo lugar Não só no começo Mas em toda sua vida Respeitar Quem é mais velho Quem tem o conhecimento Na estrada Tá entendendo Não vai achar Que a polícia Que aquilo Eu sei Não Quebra a cara Entendeu Então Resumindo pra vocês Cada um Vai ter sua história Pra contar De como começou Como conseguiu Iniciar Sua carreira De caminhão Essa foi a minha Né Essa foi a maneira Que eu consegui Né Então volto a dizer Não existe uma receita Pronta De como conseguir Trabalhar com o caminhão De como conseguir Trabalhar com o caminhão Mas Deus vai Realizar o sonho De cada um E cada um Vai ter sua história Pra contar lá na frente Né Do que passou Pra conseguir Né Então às vezes A gente Dá valor O trabalho Da gente Tem gente Que às vezes Trabalhar com o caminhão Não tá nem aí Pra nada Não liga Né Então trabalha Pra obrigação Muito tempo Parece que tem até raiva De trabalhar com o caminhão Eu amo Trabalhar com o caminhão Eu amo O caminhão Eu cuido Da minha ferramenta de trabalho Porque eu sei Donde eu vim E o que eu passei Pra chegar aqui Então foi o que eu mais pedi a Deus Foi estar aqui Trabalhando com o caminhão Né Pra conseguir Talvez dar um Uma vida melhor Pra minha família Ganhar um pouquinho a mais Ter Poder dar Uma coisinha a mais Pra minha família Entendendo Se a pessoa Veio lá de cima já Que caiu Trabalhar em caminhão Por acaso E não queria E foi por obrigação Né Então meu irmão Viva a sua vida E deixe Os outros Ser felizes Que tem muita gente Que sabe De onde veio Sabe o que passou Pra chegar aqui Por isso que dá valor Não é ser puxaçado É você dar valor Ao seu Ao seu emprego Dar valor Do sei lá Do sofrimento de trabalho Gosta das coisas organizadas Né A coisa limpa E organizada Atrás de prosperidade Minha gente Deus amou a limpeza Né E a sujeira Todo mundo sabe De quem é Viu Então Antes de criticar Alguém Procure saber Sua história Né Que ninguém sabe A história de ninguém Tem gente que julga As pessoas Sem conhecer Né Viu a pessoa ali agora Fazendo uma coisa Já vai julgar a pessoa Não sabe nada Da vida dela Rapaz Não sabe nada O que a pessoa passou Pra chegar Aonde ela Tá Né Sei que pra muitos Pode não significar nada Trabalhar com o caminhão Sem o caminhoneiro Mas pra mim Significou tudo Significa tudo Foi o que eu mais pedi A Deus Entendendo Então a gente Não deve julgar Ninguém Sem conhecer Viu Todo mundo Merece o respeito Todo mundo Ninguém é melhor Do que ninguém Nada Nesse mundo Todo mundo É capaz de fazer Qualquer coisa Nesse mundo É só ela ter A oportunidade De se dedicar Que ela faz Qualquer coisa Nesse mundo Ninguém é melhor Do que ninguém Nada Viu Vai sair Minha gente Só pra Tentar resumir Pra vocês Um pouco Da nossa história Aí né Pra gente chegar Aqui Em cima De caminhão Acabou Meu povo Então vamos aí Seguindo viagem Rumo a Santa Catarina Daqui a pouco Entrando aqui No Goiás Quase chegando Aqui na divisa Né Aqui um pouquinho Mais Entrando aí No lindo Ibero Goiás Indo em busca De Santa Catarina E no decorrer Da viagem A gente vai Trazendo o vídeo Pra vocês aí Né Tem Algumas Comentários De vocês Pra responder Que nos próximos vídeos Eu irei responder Tá bom Então que Deus Abençoe A todos Grandemente Com muita saúde E muita paz Tamo junto E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ele quer Tchau meu povo Tchau 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 Tchau